e olha que bacana pessoal está acendendo a lâmpada agora utilizando um pouquinho de ar comprimido ó só um pouquinho ó ó e fala pessoal tudo bem com você seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal meus amigos hoje vou mostrar para vocês uma gambiarra que eu fiz para a gente gerar eletricidade tá um gerador manual e quero mostrar para vocês também dois tipos de geradores mostra que da era o pessoal ver esse aqui gente ó é um gerador que eu fiz utilizando um motor de bicicleta elétrica tá então peguei uma corrente de moto como vocês podem ver coloquei uma corrente uma coroa de moto sou dei mostra pertinho que o pessoal ver sou dei um rolamento aqui no centro e fiz essa estrutura e só para ele coisa que eu vou mostrar para vocês ó então a gente gira como a coroa pessoal é maior do que muito maior do que a traquinha que essa peça de baixo essa engrenagem de baixo enquanto a gente dá uma volta aqui aqui embaixo dá umas oito ou nove voltas tá olha para vocês verem ó com isso a gente com pouco giro a gente consegue gerar bastante energia vou mostrar para vocês pessoal a gente funcionando essa lâmpada aqui ó são na verdade é cinco lâmpadas é vamos ver de quantos watts é 9 watts cada uma tá é não acho que não vai conseguir pegar que a letra é muito miúda então 9 watts pessoal vezes 5 dá 45 watts né se eu tiver errado aí vocês me corrijam aí que eu sou muito bom para a conta não e ela é corrente contínua essas lâmpadas e ela é 12 volts é são 12 volts então a gente vai funcionar essas lâmpadas lâmpadas nesse gerador manual e a gente também pessoal vou mostrar para vocês o quanto mostra aqui daí achei perto aqui o quanto que um gerador pessoal com motor de overbord esse aqui é um motorzinho de overbord skate elétrico e tal eu tirei o pneu então pessoal aqui ó busquei o pneu ali para vocês entender melhor esse pneu vai aqui dentro vai aqui encaixado nessa aba então é um motorzinho de um motorzinho de overbord usado que o overbord estraga estraga a placa estraga bateria ou outra coisa eles vendem barato descarta e ele é um gerador excelente muito melhor do que aquele gerador vou funcionar os dois para vocês verem esse aqui com pouquinha força que a gente faz ele é muito eficiente entendeu pessoal então esse é o pneu e agora vou mostrar para vocês funcionando para vocês fazer como que um gerador desse por isso eu usei ele agora tô usando todos os vídeos e vou mostrar para vocês com outro motor por isso gente esse motor disco de escovas de carvão ele é menos eficiente né na bicicleta pois que os motor trifásico com aquela eletrônica com controlador é muito melhor então vamos ligar a lâmpada aqui ó quando o pessoal observa só em relação à geração de energia para vocês entenderem uma coisa quando tá desligado não tá passando corrente elétrica olha para vocês verem ó ó é leve tá então é um pouco assim não é tão leve porque tem as engrenagens aí acaba perdendo com atrito né ó mas é leve olha só agora já vai gerar um trabalho peso uma energia elétrica uma corrente aí vocês vão ver o tanto que vai pesar ó então tô ligando o fio aqui agora vai gerar continuidade ó já é bem mais pesado eu consigo girar uma lâmpada não está acendendo vamos apertar ela aqui beleza mas já é bem mais pesado ó mas repara calçada pessoal mostra de cada hora pessoal vê como colocar lâmpada aqui ó ó mas repara que mesmo vamos desencostar aqui senão fecha curto mesmo que com pouco giro ó baixa rpm eu já consigo gerar uma quantidade boa de energia ó tranquilamente uns 45 watts eu tô gerando ó ó ó Olha só, que legal Uma outra coisa legal, pessoal Vou mostrar pra vocês É que se a gente encostar um fio no outro aqui Vou amarrar um no outro Vai obrigar o motor a pesar Olha pra vocês verem o tanto que Olha só Significa que tá passando, tá produzindo muito mais energia Mas eu também não consigo Olha só Se eu desligar E se eu ligar Vamos ver se a gente consegue até fabricar um foguinho Vamos virar Viu? Então se eu conecto ele aqui, gente Olha o peso que fica Então é o tanto de energia que se produz É o peso que vai ficar Agora eu vou mostrar pra vocês O tanto que aquele outro gerador é mais eficiente Ele é um motor que produz corrente alternada Esse aqui, ó Esse motor escovado aqui Vem de cara Esse motor, pessoal, que tem carvão Que tem um carvão induzido por dentro Ele produz corrente contínua Já serve direto pra funcionar essas lâmpadas Qualquer coisa que seja de corrente contínua Lâmpada LED e tal Porque ele é de carvão Já esse motor aqui De overbord, de bicicleta Esses outros motores mais eficientes Ele é trifásico E de corrente alternada Então Ele não Ele não gera corrente contínua A gente tem que modificar a corrente dele A energia elétrica que vem dele Aí mostra aqui, né Aí eu fiz um Usando diodos Eu fiz um retificador e coloquei aqui Mas é só usar um retificador trifásico Qualquer pessoa consegue encontrar na internet Um retificador trifásico É fácil E facinho de fazer também Usando A gente usa Seis diodos Seis diodos pequenininhos Agora, gente, ó Eu vou plugar Aqui E vou mostrar pra vocês Quanto que isso aqui é mais eficiente, tá? Ó Só que eu não consigo fazer a lâmpada ficar acesa direto Porque eu não consigo ter velocidade Mas eu vou montar a roda aqui Aí vai ficar muito mais fácil Vai ser um multiplicador de velocidade Esse, pessoal, é um motor que eu fiz a vapor, né Ele funciona com ar comprimido e vapor E ele é um motor de 5 cilindros Um motor radial Então eu tenho que tirar essa porca Que eu vou colocar essa roda aqui, ó Tá? E aí a gente vai por uma correia E ele vai... E essa... Essa roda vai ser um multiplicador De velocidade aqui do motorzinho Do gerador, né? Aqui Mostra aqui, Dayana Vou mostrar pra vocês, pessoal Uma ferramenta muito legal Olha aqui Que eu comprei Pra gente usar aqui na... No nosso canal Não sei se o pessoal Já conhece Mas olha que bacana pra vocês verem, olha É uma ferramenta que é multi-ferramentas A gente vai usar pra tirar Sacar esse parafuso aqui, ó A gente solta aqui, pessoal, ó E ela solta Aqui ela é uma parafusadeira A gente conecta Olha aqui pra vocês Que bacana, olha A gente conecta aqui, ó Vira uma motosserra Tá? E ferramenta boa, tá, pessoal? Vamos soltar aqui, ó Olha aqui Vira uma parafusadeira De impacto Vamos até usar ela pra tirar aqui, ó Tava bem apertada, hein, gente? Funciona bem pra caramba Então a gente vai ter que tirar aqui Pra pôr a roda Não sei se tem que deixar Não, não vou deixar nem Não tirei aqui, não Pessoal, olha Ela vira uma furadeira de impacto Vamos testar, Dayana Vamos ver se essa bichinha fura mesmo Porque aqui tem uma pedra ali, gente Pra gente fazer um furo, ó Traz aí, dá Isso aqui é um granito, gente, ó Isso é bem duro, ó Vamos fazer um furinho Aqui nesse canto aqui, ó E aí, pessoal, olha Pra vocês verem Que é bem potente E ela já acompanha Já acompanha algumas brocas, hein Olha pra vocês verem que legal Então Ela se transforma numa furadeira Potente que vocês viram Que eu furei o granito ali Transforma numa prafusadeira Numa motosserra Numa outra prafusadeira Transforma também, pessoal, ó Numa lixadeira Pra gente colocar o disquinho Olha pra vocês verem que bacana E vem a proteção também, ó Pra gente transformar ela numa lixadeira, ó Tá? Vem a proteção Que é pra gente Prafusar nela aqui, ó É uma maleta completa, pessoal Acompanha duas baterias Duas baterias grandes Até boa, tá? E O carregador Ó Olha que carregador bacana também, pessoal Então, é uma maleta, pessoal Mas multi-ferramentas Elétricas Que você consegue usar ela em qualquer lugar Eu achei muito interessante Pra mim poder carregar A gente carregar pra onde for fazer o serviço E tá muito barato Tá muito barato mesmo Assim, pela quantidade de ferramenta Uma ferramenta dessa é o custo Dessa maleta inteira Conforme o valor Conforme a máquina Porque essas baterias aqui, ó São caras, tá? Então, tá muito barato Eu vou deixar pra vocês aí O link na descrição E nos comentários Onde você encontra Tá? Onde eu comprei ela Beleza? Vambora pro vídeo A gente vai mostrar pra vocês O gerador agora Então, gente, ó Vamos continuar Aqui, ó A gente vai colocar a roda Né? Que a gente já tirou a porca Beleza A gente vai colocar A correia Vou passar ela aqui, ó E agora, pessoal Vou mostrar pra vocês Esse gerador funcionando Vamos colocar aqui As lâmpadas, ó De jeito que vocês conseguem ver bem aí Separar bem os fios aqui Pra não encostar um no outro Mas eles estão temoso Tá Olha só, pessoal O quanto é mais leve Pra poder Perceba só, pessoal O quanto é mais leve Pra eu acender essas cinco lâmpadas Observe que eu tô Não só girando o gerador Mas eu tô girando o motor também Tem todo o atrito do motor Né? Olha só Olha só o tanto que é mais leve, ó Mesmo eu tendo que girar o motor Olha só Agora eu vou mostrar pra vocês Ele funcionando Com o ar comprimido, tá? Então eu vou plugar a mangueira O gerador vai funcionar Vai gerar energia pra gente Com o ar comprimido Vamos girar o motor pra cá Vamos colocar as lâmpadas aqui Olha que bacana, pessoal A gente tá acendendo a lâmpada Agora utilizando um pouquinho De ar comprimido, ó Só um pouquinho, ó Olha pra vocês verem Ó Pra vocês observarem Que é só um pouquinho De ar comprimido A gente já consegue acender Essas lâmpadas, ó Esse motor é bacana demais, não é, gente? Eu gostei demais desse motor Nós vamos montar aí no carrinho, hein, pessoal? Mostra aqui atrás, aí, ó Pro pessoal ver Como que é que foi montado Olha aí pra vocês verem, ó Então a gente Pesa um pouquinho aqui, ó As lâmpadas apagam, ó Olha que bacana Então, pessoal O objetivo desse vídeo Era mostrar pra vocês Que se você quiser fazer um gerador E puder utilizar um motor de overboard Ou de bicicleta elétrica Porque o de overboard, pessoal É o motor mais barato, tá? Se você puder usar um motor de overboard Vai ficar O seu gerador vai ser muito mais potente Porque Ele é mais eficiente Ele consegue transformar mais energia mecânica Em energia elétrica Já esses motores de gerador Que utiliza carvão Eles são motores mais pesados Menos eficientes Então, por isso que bicicleta elétrica agora Essas Mecanismos aí Que vai Automóvel e tudo Agora tudo usa Esse motor trifásico Tá? Que são muito mais eficientes Motor de carvão Eles não são tão eficientes São menor Construção e tal Mais simples Mas Não são tão eficientes Beleza? Então foi mais um vídeo do nosso canal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo, né? Beleza? Se você fica com Deus E até mais, meus amigos